de Paulo Massardi. Beleza. O Marquinhos Santos, Marquinhos, boa noite, se é que a gente pode falar uma boa noite depois de uma derrota dessa, queria que você avaliasse não só o resultado da derrota, mas o desempenho do seu time depois do período de trabalho, eu queria saber o tamanho da sua frustração, principalmente pelo primeiro tempo que não foi legal mais uma vez, e também a questão dos gols perdidos para um time que luta para subir, o quanto isso pode pesar, esses gols perdidos ali no início do segundo tempo, qual é a avaliação que você faz e o tamanho da frustração pelo tempo de treino com o pessoal e o primeiro tempo que não foi legal? Boa noite, vamos falar contigo. Boa noite, a frustração é grande, né? Pelo resultado, pela performance do primeiro tempo, daquilo que foi preparado, treinado, executamos duas ações apenas em que quase originou o gol, e deixamos o CRB sentir-se confortável aqui dentro, no primeiro tempo que nós não competimos, e ofensivamente, como eu falei, apenas duas situações que foram trabalhadas, que criamos no primeiro tempo e quase saiu o gol, no segundo tempo a gente voltou com outra postura, outra atitude, acho que tem que mudar a atitude, tem que mudar o querer e acreditar que pode vencer, e pode alcançar o acesso, tem 36 pontos e ainda está aberto, não pode, nós não podemos achar que não temos condições, porque equipes que estão atrás de nós acreditam que possa conquistar o acesso, nós não podemos desacreditar naquilo que está sendo realizado, né? Mas faltou sim, faltou um pouco mais de atitude, em especial no primeiro tempo, coisa que no segundo tempo a gente retomou, e um time que está sendo postulante ao acesso não pode estar perdendo tantas oportunidades, né? Mérito também do Diogo Silva, que fez uma grande partida, mas não podemos estar perdendo lances determinantes numa pequena área, do adversário, frente a frente ao goleiro, que isso faz falta, fica um jogo ainda mais dentro de casa agora, nesses jogos que faltam no último terço, quem sai na frente leva a vantagem, então tem que sair na frente, tem que construir o placar para que possa saber sustentar e levar o resultado positivo. Marquinhos, o que foi primordial assim para você optar pelo Everton Brito no ataque? Porque no segundo tempo o Juan Cristian ali com as características semelhantes foi mais participativo e também foi melhor assim, né? No linguajar do futebol foi melhor. E se depois desse jogo o Juan sai na frente em relação a essa briga aí, na ponta do Vila. O Juan é um jogador que a gente está tendo a paciência também até em nível de laço de treinamento, né? Uma vez que ele ficou muito tempo sem jogar pelo Cruzeiro, ele teve apenas o Campeonato Paranaense jogado e até não viajou para Criciúma, né? Por ter sentido ainda um peso, nós temos que ter esse saber também administrar isso, uma situação quando ele iniciou, também teve a questão da adaptação e sem dúvida nenhuma ele entrou e entrou muito bem. Nós temos que achar essa situação em que inicie a partida de uma maneira como não ao entrar, mas fazer igual iniciando da mesma forma quando entra. Então a gente está procurando elevar o nível em treinamento e pelo treinamento que foi executado, por aquilo que foi apresentado durante o período e aquilo que o Brito realizou também frente ao Criciúma entrando, né? Lá sofrendo penalidades e ele, sendo, era um atleta titular, achei que era o momento de retomar a titularidade e por aquilo que foi apresentado nos treinamentos o Brito teve a oportunidade, mas o Juan entrou muito bem, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai para o próximo jogo com a volta do Paredes, ter um time agressivo, ter um time mais propositivo, mais vertical, para que se possa lá, contra o Ituano, trazer os três pontos que nos faltaram aqui. Marquinhos ainda tem muito campeonato, 12 jogos, mas acho que, se não me engano, foi a primeira vez que a torcida protestou, time sem vergonha, enfim, uma derrota em casa, assim, desse jeito, o pessoal perdendo gol ali, até o Igor Henrique perdeu uma, mas não é muito a função dele, o Henrique Almeida também, na pequena área, meio que recuou para o goleiro, o Naninho começou, era um jogador que a torcida pedia muito, até o seu antecessor não colocava, o pessoal já começa a dar um pouco de razão para ele, porque ele entra e também não corresponde. O time, como que foi a reação a essa derrota? A gente sabe que foi uma ducha de água fria mesmo para a torcida. Como que o time reagiu e vai reagir a isso? Ali no vestiário, claro que em função de ter sofrido gol aos 47 minutos, na situação como se desenvolveu o jogo, há essa frustração também no vestiário, sabendo que queria entregar um resultado positivo ao torcedor, que lotou o Oba, que fez uma festa bonita, e que não correspondemos à altura do que poderíamos e buscávamos a corresponder, que era entregar uma vitória e colocar a equipe no G4. Mas é o que eu tenho dito, é importante sim, nós estamos na 38ª dentro do G4, é claro que nós não podemos estar deixando o ponto para trás dentro de casa, deixou o ponto para trás dentro de casa, tem que conquistar fora, então já tem que pensar no Ituano para que se possa estar buscando essa pontuação perdida aqui em casa, no Oba. Então aqui é a nossa fortaleza, aqui é onde nós temos o torcedor do lado, é claro que o torcedor sente, no momento da partida criticou, mas logo a maioria começou a incentivar novamente, retomou essa atmosfera positiva, o time engrenou e teve uma ação, uma atitude em que pudesse vencer o jogo, como tu bem colocaste, nós não podemos estar perdendo, é os gols que perdemos, o mais difícil no futebol é criar, é ter a oportunidade, e nós tivemos no mínimo acho que 3 ou 4 cara a cara com o Diogo, que poderia ter saído à frente no placar, e aí era uma outra situação, e nós temos visto isso. As equipes que saem à frente, em especial, volto a dizer, nesse último tempo de competição, a vantagem de sair com a vitória é muito grande, então a gente tem que saber trabalhar em situação dessa, e quando está em casa, está jogando em casa e começa a criar oportunidades, não consegue fazer, tem que ter um equilíbrio também para não desguarnecer atrás, para não sofrer o que sofremos, então é ter esse equilíbrio, achar esse equilíbrio, para que se faça importante a somatória de pontos, não só fora de casa, mas também dentro, não saber deixar pontos para trás. Marquinhos, boa noite para o Nil, Rádio Difusora, para muitos torcedores, para muitos comentaristas, porque a melhor fase do Vila, nesse campeonato brasileiro, os maiores números de vitórias, foram jogando no 4-2-4, o Lourenço, principalmente, jogando como segundo homem, como segundo volante, e isso não vem acontecendo, o que fazer para poder voltar, ter aquele ritmo que o Vila tinha lá no começo? Vale lembrar que nós tínhamos aí, a questão do Dantas, que estava lesionado, estava retornando, então sem ritmo ainda, o Henrique tendo essa oportunidade de iniciar, ou entrar no decorrer, e o Neto passando por um momento, até mental, nessa questão do que havia sofrido anteriormente, mas agora eu acredito que esteja, numa condição de retomada, sim, dessa proposta, dessa produção tática, acho que avaliar e ver, essas questões para o jogo do Ituano, mas retomar sim, por que não? acho que agora os três, já num momento melhor, acho que o Dantas já num ritmo, né, maior, hoje ele já aprovou, sustentou até o máximo que conseguiu, e aí o Neto também já entrando, para que se possa ter, novamente, e ele vai ser importante, e o Henrique nessa situação, então acho que, é o momento de, de nós avaliarmos, nós repensarmos sim, essa postura, e ser um time mais vertical, mais agressivo. Marquinhos, você, seu quinto jogo, e pela primeira vez, o senhor teve um tempo, para trabalhar o time, foram 11 dias, se eu não me engano, até essa partida de hoje, contra o CRB, mas num primeiro tempo, mais uma vez, o Vila, até chega a assustar, pelo desempenho, acredito que todos, é um time que, não teve velocidade, teve uma só, infiltração com o Everton Brito, ali na grande área, por que? O que foi que aconteceu, mais uma vez, para o Vila, depois de ter tido, 11 dias de preparação, se recuperado melhor, fisicamente, foi inferior, até na questão física, no primeiro tempo, do que o adversário? Acho que passou muito, pela atitude, muito falou-se aí, que não tinha o Ralf, não tinha o Souza, que eram primeiros volantes, posicionais, com características, e nós conseguimos, ali, criar situações, em que o Igor, é um time com mais velocidade, com o Cristiano, e o Lourenço, e faltou um pouco, mais de atitude, acho que essa é a palavra, acho que ter atitude, chegou um momento da competição, que a atitude, é primordial, e nós não podemos deixar, faltá-la, não pode trazer para o vestiário, em que você tem que consertar, a questão, e cobrá-los, na questão de atitude, eles sabem disso, sabem que ficaram devendo, sabem que precisamos, resgatar essa questão, da atitude, para que se inicie, a partir daquilo, que foi contra o Mirasol, acho que foi para mim, a referência, a fotografia, daquilo que eu quero, daquilo que nós precisamos, principalmente jogar em casa, é aquele primeiro tempo do Mirasol, que nós temos que resgatar, nós temos que tê-lo, para que se possa novamente, reerguer, e colocar, o clube, numa condição até melhor de tabela, mas vale lembrar, faltam 36 pontos, são 12 rodadas, em que nós temos aí, uma briga constante, vai ser um perde-ganha, vai ser muitas equipes, se enfrentando, e tirando pontos, em que a gente está vivo, nós não podemos achar, de que a derrota em casa, acabou o campeonato, pelo contrário, nós temos que, entender a derrota, claro que pedir, desculpa ao torcedor, que lotou o Oba, em situação da atitude, do primeiro tempo, mas é melhorar essa atitude, é buscar retomar, o que foi feito já, para que se encaminhe, o direcionamento, para a busca do acesso, para 2024. Muito obrigado, valeu, técnico Marquinhos Santos, falando no Papo dos Técnicos, no oferecimento de Vedasil, de Goiás para o Brasil. A máquina parou, precisou consertar, Vedasil, entrecão, está resolvido, rapá, copa, comando, mangueira, conexão, o Vedasil na jogada, é só ligar que está na mão, serviço do bom, solução e vedação, Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil, oh, Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil, componentes hidráulicos, é na Vedasil. Vedasil, Vedasil, de Goiás para o Brasil, Agora tem futebol na Bande News FM. Música Música Música